Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje vamos falar sobre um tema que poucos associam à artrite reumatoide, mas que é extremamente importante, o impacto da AR na saúde dos seus dentes e na boca em geral. Se você tem artrite reumatoide ou conhece alguém que tem, este vídeo vai trazer informações valiosas para cuidar melhor da sua saúde bucal. Relação entre artrite reumatoide e saúde bucal. Explicaremos como a inflamação crônica da AR pode afetar os dentes e gingivas, aumentando o risco de problemas como periodontite e perda dentária. Impacto dos medicamentos. Falaremos sobre como os medicamentos utilizados no tratamento da AR, como os imunossupressores e corticoides, podem causar efeitos colaterais que afetam a saúde bucal, como boca seca, xerostomia e maior vulnerabilidade a infecções. Sintomas comuns e prevenção. Destacaremos os sinais que os pacientes devem observar, como sandramento nas gingivas, sensibilidade dentária, e daremos dicas práticas para a prevenção, incluindo cuidados diários e a importância das visitas regulares ao dentista. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar acompanhando dicas e informações sobre como a artrite reumatoide pode afetar diferentes aspectos da sua vida, inscreva-se no nosso canal. E claro, faça parte do nosso grupo de apoio, onde trocamos experiências e nos ajudamos mutuamente. Até a próxima!